Se alguém me achar Sair de mar a gangalha E diga a mamãe que eu não quero mais o leite gelado Com açúcar e maçã Se o trem atrasar Eu não ouço um berro do patrão Me mando pro inferno ou pra Jassanã Se a casa caiu é que eu fui sem jeito Não vendo que o cinco tinha um defeito A máscara é negra mas eu colori Pra dançar na banda Seu bem-te-fim Afina pra ela que eu já parti E que de dez eu já saí De mar a gangalha E diga a mamãe que eu não quero mais o leite gelado Com açúcar e maçã Se o trem atrasar Eu não ouço um berro do patrão Me mando pro inferno ou pra Jassanã Se a casa caiu é que eu fui sem jeito Não vendo que o cinco tinha um defeito A máscara é negra mas eu colori Pra dançar na banda Seu bem-te-fim Eu juro, juro, juro De coração Que uma casa no campo Um dia eu já quis Escuta agora essa canção Que eu fiz Pra te esquecer Amor Que uma casa no campo Tchau, tchau.